Antes de começar essa revisão, eu queria que vocês me ajudassem a decidir um negócio. Qual dessas duas músicas é mais anos 80, na opinião de vocês? Primeira, chega se não tem copyright. Segunda, chega? Vocês estão crentes que eu errei o vídeo, né? Ai, o bobão achou que colocou e não soube editar e ficou sem música. Eu não coloquei mesmo. O que vocês acham de um estabelecimento que vem da cerveja, vodka, rum, cachaça, licor, conhaque, vermute, bitter, bitter. Porque é amargo, né? Campari. É isso? É bom campari, hein? Putz, você vê como o vício é um negócio, né? Eu fui criado com homeopatia. Ervas homeopáticas com muito álcool, muito álcool. Desde criança. Aí eu viciei. Mas eu to há pouquinho, mas nunca bêbado. Acho que não, né? Acho que era um álcool diferente. Há pouco, ou era... Ah, não sei. Só sei que era amargo. Como era amargo aquilo lá. E aí, por que será que campari e me dê nem dá tanto pra ser que é porque é o costume de tomar o amargo? Aquilo me deixou... É pra se pensar, né? Mas não é possível. Se fosse ruim, uma pessoa não começa de tanto tomar uma coisa ruim e começar a achar boa. Vai ver que o remédio tinha álcool e eu linkei amargo com uma coisa meio gostosinha do relaxamento do álcool, desde criança. E aí, quando eu sentia o campari, eu falava, opa, isso aqui faz bem. É amargo, porque o subconsciente lembra do remédio que era amargo e dava uma coisa boa. Então, se é amargo, vai dar coisa boa. Será que é isso? Não sei. Acho que não. Essa história foi toda inventada mesmo, né? Tô brincando, é séria, é seríssima. Principalmente a parte do campari. Três garrafas de campari. Quatro, às vezes. Na noite. Ah, eu até peguei e separei pra vocês verem. Que eu tinha dito que alguns vieram com a impressão, né? A impressão. Olha que coisa estranha, ó. O idiã, by AJ Arabia, black, all três. All três. Tão vendo? Agora, olha aqui, ó. Ah. Vai pra cá. O idiã, by AJ Arabia, black, três. Um eu vou dar pra vocês. Um eu vou dar pra vocês. Não é? Mas vou. Vocês não sabem como que vou. Vamos abrir qual? Vamos abrir o que tá feio? Melhor, né? Isso é toque, hein? Isso é toque. Como se isso aqui fosse pra valer alguma coisa. Mas eu vou abrir o feio mesmo. Vai, Cristo. Cristo. Tomara que seja bom, né? Porque aí sim eu tenho um bonitinho guardado. Vários guardados. O cara é um puta louco, né? Vai. Eu ganho assim as coisas. Vai vindo e a gente vai pegando, né? Aí não cabe mais lugar nenhum. Você fica cheio de coisas. Vamos lá. Deixa aqui junto com esse. Depois eu guardo os dois bonitinhos. Aí sim, hein? Aí sim. Aí sim. Salabim. Muito bom. Hortelã. Menta. Cânforo. Eucalipto. Sei lá. Mentolado. Com cítrico. Refrescante como a minha pele. Hum. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Cítrico. Mentolado. O que eu faço? Espero? Espero? Já? A entrada não vai dar uma secadinha para a gente descobrir mais alguma coisa? Antes de passar horas? Nem nada. 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 Se for o que eu estou pensando, espero que isso aqui não seja o que eu estou pensando, mas eu acho que é o que eu estou pensando, hein? Dá para ver que tem algo querendo vir à tona e essa coisa chama-se couro. E um couro nada agradável. Couro meio sujo. Ah, não, cara. Não, não, não. Não faça isso comigo. Vamos secar e já volto. Eu bolei um bordão novo. Um negócio que vai pegar. Até na Globo vai passar. Certo, Roberto? Hã? O que vocês acharam? Deixem nos comentários. Quatro não, hein? Faça a conta direito. Você fez um colégio de retardo. Você tem que saber fazer direito. Tinha muitos autistas. Eu era um deles. Acho que sim, talvez. Vai saber. Cinco horas e quinze. Abri o mentolado. Abri o cítrico. E aí veio, 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 veio. Veio um couro. Ah, amadeirado. De cedro. Ou lá, isso é super. Não sei. Tudo muito misturado, meio sujo. O que me remete também a um patchouli. E aí depois o negócio deu uma adocicada. É, uma adocicada de leve. Não tão leve, vai. Mas nada também pesada. Uma adocicada média, vai. Média. Aqui eu sinto um sujinho do couro com adocicados no final. Mas a abertura foi boa. Foi boa. Hoje foi. Foi boazinha. Melhor do que Colônia Club da Água de Parma. Hã? Com aquela menta deles. Melhor. Melhor que James Healy. Mint Fresh. Mint Fresh. Como é que fala isso aí? A abertura foi melhor. Na minha humilde opinião. Agora, meu. Sei lá, agora não tá ruim não. Achei que o couro ia ser um negócio assustador. Não. Ficou um negócio meio suzinho. De couro. Ou o Patioli. Ou os dois. Ou sei lá. Mais alguma coisa. Adocicadinho. De baunilha. De fava tonka. Caramelo não. Mel não. Sândalo. Não sei. Acho que não também. Sei lá. É isso aí. Use na primavera. Tá? Noturno. Pimavera. Longevidade. Projeção. Vou dar médio, médio. Médio, médio. Tá? Belezinha? Certinho? Bonitinho? Toma a cozinha? Tá? Beijo.